Na mesma cidade, a Polícia Civil prendeu em flagrante, olha só esse caso, um homem de 75 anos, gente, um idoso, pelo crime de tentativa de estupro. Segundo as investigações, a vítima é uma funcionária dele. A mulher tem 36 anos. Além da prisão, foram apreendidas duas armas de fogo. O delegado de Polícia Civil, Tales Borges Muniz, gravou um vídeo. A vítima, hoje pela manhã, chegou nessa delegacia de polícia, desesperada aos planos, informando que o seu, então, patrão, para acusá-lo, para investigar, teria ameaçado com uma arma de fogo a vítima a se desfile e com ela manter relações sexuais. Ela conseguiu chegar aqui porque, em um momento de descuido do investigado, ela conseguiu se desvencilhar e correr até essa delegacia de polícia. Após ouvirmos o relato dela e considerando que estávamos sob o amparo do flagrante, fomos a um cálcio imediatamente do investigado. E, ao chegar na casa dele, eles estavam empreendendo fogo naquele exato momento, ocasião em que, conjuntamente com a testemunha, tentamos entrar na casa com a autorização do suspeito e lá encontramos a arma de fogo, duas armas de fogo, uma arma de fogo de uso permitido e outra, também, que estava com a combinação raspada. Ele foi conduzido às delegacia e, em razão da inaplicabilidade de fiança pela autoridade policial, foi preso e conduzido para o presídio de São João Evangelista. Amém. Amém.